Ao menos 100 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num ataque de forças paramilitares no Sudão. Segundo autoridades locais, o grupo que luta contra o exército sudanês há mais de um ano usou artilharia pesada para invadir e atacar uma aldeia. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.